Olá, eu sou André Junqueira da Morada, esse é o My Beer Class e hoje nós vamos falar a respeito de sour beers ou cervejas acidificadas. Esse é um tópico muito interessante que às vezes causa um pouco de confusão. Muita gente costuma pensar nas sour beers, nas cervejas acidificadas, como apenas mais alguns estilos dentro de todo aquele panorama de estilos que a gente conhece. Mas a história não é bem assim. Veja bem, quando nós pensamos nos estilos tradicionais de cerveja, não nas sours, esses estilos têm características diferentes e essas características, a origem dessas características vem dos ingredientes utilizados. Então quando você tem uma cerveja que tem notas tostadas, é porque ela levou um malte tostado na sua composição. Quando você prova uma cerveja que tem notas de lúpulo frutado, aquele floral cítrico tropical, você tem certeza que ali tem alguma variedade de lúpulo, provavelmente americano, às vezes quem sabe da Nova Zelândia, que traz aquelas notas diferentes para você. Se você tem uma cerveja com notas de caramelo, de toffee, isso vem do tipo de malte especial que você usou para fazer aquela cerveja ali. Então o que eu estou tentando dizer é que os estilos, a diferença entre si, as diferenças entre os estilos nada mais são do que a composição que é usada de ingredientes. Quais ingredientes e em quais proporções entraram na receita daquela cerveja? Quando a gente vai falar de sour beer, a história é diferente, porque não existe um ingrediente que transforme a cerveja em sour simplesmente. Quando a gente fala de uma sour beer, nós estamos falando de uma cerveja que ela foi produzida utilizando outro método de produção. Então você foge do método tradicional e usa métodos específicos com outros passos, com emprego de outros micro-organismos. Não é um único método de produção para se atingir, para se chegar no resultado de uma sour beer. Existem mais de uma possibilidade, principalmente dividindo, pensando nas sours jovens e nas sours envelhecidas. A gente pode dividir esse capítulo nessas duas grandes partes. Vamos conversar hoje um pouco mais a respeito das sours jovens, que são a grande maioria do que a gente vê hoje na oferta das cervejarias nacionais e de muitas das cervejarias estrangeiras também. Elas têm um método de produção delas bastante similar com o tradicional, porém você tem um emprego de bactérias, no caso específico aqui a gente vai usar lactobacillus, que é uma bactéria muito comum utilizada aí na produção de tudo que é derivado de leite, né? Nos queijos, no requeijão, no sour cream, tudo isso vai usar isso em conservas, é muito comum. Então é algo que está presente na nossa vida, na nossa alimentação, no dia a dia. Então a grande sacada é que você, durante a preparação do mosto, você vai também inocular essas bactérias e elas vão acidificar esse mosto e você vai ferver, esterilizar, matar todas essas bactérias depois de atingir o nível de acidez que você procura e você finaliza a tua cerveja com a fermentação alcoólica, maturação, envase e tudo mais lá. Essa técnica, ela é relativamente rápida, relativamente fácil de ser reproduzida numa cervejaria moderna, seja lá o tamanho que ela for hoje em dia. E isso é que deu esse grande impulso de nós vermos aí uma grande quantidade de sourdias novas entrando no mercado nos últimos anos. Digo um exemplo dessa, por exemplo, a Cupuaçu Sour, que é uma cerveja inspirada nas Berliner Weiss, adicionada de Cupuaçu. Essa é uma das cervejas do nosso portfólio da morada, a gente lançou ela em 2016, provavelmente uma das primeiras aqui no país, utilizando esse tipo de técnica com esse tipo de proposta. Ou então uma baseada na Goze, que é a prima da Berliner Weiss, ligeiramente salgada. Essa é a Flip Flops to Heaven, que ela leva a caju junto na composição dos meus amigos da Narcose, produzida na Narcose, que é uma cervejaria de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. O pessoal da Four Islands, da Frye Geist e da Suricato. Então esses são dois de muitos exemplos desse tipo de cerveja que você vai conseguir encontrar por aí. Porém, notem que como a gente fala que uma sour, ela não é uma nova combinação de matérias-primas, mas sim uma cerveja feita utilizando um outro método de produção, então a gente pode imaginar possibilidades de sour sendo feitas com todos os tipos de base, de combinação de receitas que a gente tem. Esses dois exemplares que eu mostrei são duas cervejas cuja base parte de maltes claros, com toquezinho de trigo, com toquezinho de aveia, com uma adição de uma fruta tropical em cima. Então notem que elas são muito similares, são muito parecidas em termos de proposta. A gente nota que a grande maioria dessas sour jovens, hoje em dia no mercado, seguem essa mesma proposta dessas duas, onde a gente tem um grande potencial a ser explorado ainda, de usar as outras combinações, né? Onde estão as sour escuras, as sour maltadas com notas de toffee, de caramelo, como você encontra numa Bock ou numa Scotty Ale, onde estão as sour lupuladas. Então existem ainda muitas e muitas possibilidades de combinações de matérias-primas feitas utilizando essa técnica de acidificação do mosto para se produzir uma sour jovem. Então é mais ou menos essa a história da Sours. Você tem um detalhe interessante que apesar de, no mundo da cerveja, ser um pouco estranho se falar de uma cerveja azeda num primeiro momento, né? Com essa acidez proeminente. Nas outras coisas que a gente consome é muito comum, né? Qualquer suco, qualquer drink, um espumante, tudo isso são bebidas ácidas que a gente toma no dia a dia. Então o potencial das pessoas se encontrarem com a Sours, né? Pelo fato da Sour também ser construída, a característica sensorial de uma Sour Beer, é muito diferente. Ela se baseia em outros princípios do que as cervejas tradicionais. Toda cerveja tradicional, ela é construída em cima de um alicerce de dulçor e amargor. O dulçor vem do malt, do álcool. O amargor vem principalmente do lúpulo. De vez em quando um malte torrado ou algum outro ingrediente adiciona um detalhe de amargor ou de tanino que brinca com esse equilíbrio de doce e amargo. Às vezes ele é mais delicado, às vezes ele é muito mais intenso, dependendo do estilo da cerveja, mas sempre essa batalha desses dois elementos é o pano de fundo pra qualquer construção de cerveja. Já as Sours não dependem nem do amargor e nem do dulçor. Normalmente elas são extra leves, extra secas, com a acidez dando brilho e tomando o lugar principal da característica de aroma e sabor que você vai encontrar no copo, dispensando o doce e o amargo. Então elas são mais digestas, mais leves, mais secas tradicionalmente do que os estilos tradicionais não sour. Então todas essas são características que fazem o mundo da Sours ser um capítulo gigante à parte que está complementando tudo aquilo que a cerveja pode ser. Imagine se a cerveja já era infinita e se pensando em quatro ingredientes básicos, a água, o lúpulo, a levedura e os maltes que você utiliza. Imagine então uma nova metodologia de produção mais todos os potenciais ingredientes especiais, especiarias, temperos, frutas que você pode vir a inserir nesse tipo de receita. Então é uma variedade muito grande de sabores a ser explorados. E aí Legenda por Sônia Ruberti